Fala amigos que fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Gary's Mod Só que hoje não vai ser aquele mapa de armadilhas não, hoje vai ser o mapa, ai, do Thomas.exe É um mapa cheio de labirinto, velho, com um labirinto gigantesco E nosso objetivo nesse labirinto é chegar naquela torre enquanto os Thomas tentam nos perseguir e nos capturar, velho Se eu não me engano, eu coloquei mais de 7 Thomas.exe nesse labirinto e nosso objetivo é chegar lá do outro lado sem a gente acabar morrendo, velho Eu não sei, ó, tem um Thomas ali, tá vendo? Tem um Thomas voando aqui, ó, caiu lá dentro do labirinto agora E tem mais Thomas perdidos por esse labirinto, velho, eu acho que vai ser bem tenso pra gente chegar do outro lado Mas bora Tem um carrinho ali que a gente já pode pegar, ok Se é novo no canal, gosta de Gary's Mod, gosta de Ice Scream, Mr. Meat, jogos.exe Se inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias ficando no canal meio-dia Mesmo se o YouTube não ficava assim por causa dele bugar Entra aí, todo dia tem vídeo, isso aqui é um vídeo adicional Espero que vocês gostem, porque se vocês gostarem Praticamente, eu vou continuar essa série, mano Só bora Ó, peguei o carrinho, mano Eu vou pular, velho Nossa Meu Deus Meu carro quebrou O que eu faço? Deixa eu trocar pra arma, velho Talvez se eu ficar com a pistola na mão Deixa eu ver o que eu posso pegar A granada, talvez A bazuca Não sei, velho Mano, eu tenho que chegar Ai Meu Deus, mano É muito difícil Calma, eu vou tentar ir por cima Talvez por cima Ai, meu Deus Ai Pula, pula Ai Cai de novo Corre, 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 corre Corre Calma aí, gente A gente vai conseguir, velho Imagina a gente na vida real Dentro de um labirinto com o Toma.exe Caraca, é muito hardcore pra fugir, velho Eu vou trocar Pra metralhadora, velho Calma, vamos devagar, velho Vamos devagar Vamos tentar não cair, velho Ah Mas ele tá ali, velho Mete bala, mete bala Ai Tinha outra atrás Mano, é muito hardcore pra atravessar isso daqui, velho Ok Eu vou tentar ir mais longe pra lá Mano, eles seguem Isso que é ruim Vou pegar 12 Ok, eu tô bem longe agora, mano Olha Vou pular aqui Sobora, 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 sobora Para de correr, pula Pula aqui Vamos lá, vamos lá Eu não sei onde eles estão, velho Mas eles estão vindo, eles estão vindo Mano, a gente tá muito perto da torre Espero que a gente consiga chegar agora, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu vou correr pra cá Calma, pula aqui Ai, meu Deus, velho Cadê? Mano, eu tenho que tomar cuidado Porque se ele chegar Eu tenho que meter bala nele, velho É o único jeito de eu tentar me defender, velho Com o Road Eu não sei onde que eles estão Talvez eu consegui Eu não posso cair, velho Ai, tem um Thomas aqui Cuidado Ai, meu Deus Volta Vai embora, vai embora Não, 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 please Ai, meu Deus Corre, 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 corre Vai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Caraca, velho Vamos lá, Road Você consegue Tamo chegando, tamo chegando Pra cá, pra cá Cadê a entrada? Tá aqui Entrei Rápido, 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 rápido Eles estão vindo Será que a gente vai conseguir, velho? Não, 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 não Não, não, não Mete bala, mete Mete bala, mete bala Ai Sobe, 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 sobe Sobe The fuck, the fuck Consegui Ai, meu Deus Ele tá aqui Não, 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 não Please, please Ai, que agonia Cai, 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 cai Granada Eu morri Ai Calma, eu vou tentar subir de novo, velho Talvez agora dê pra subir, gente Calma Cadê o cara? Não sei, ele tá lá embaixo ainda Eu vou subir, calma Subimos, ok Ele tá lá embaixo, mano Eu vou tentar matar ele, velho A bala não vai Ah, ele tá aqui, ele tá aqui Caraca, ele tá subindo Vai, mete bala Não Não Mano, é muito difícil, velho Agora, praticamente Tem poucos Thomas Aqui, se for ver Tem três aqui, dois lá na frente Eu vou invocar o máximo de Thomas possíveis que dá, velho Se liga Eu vou invocar o máximo que dá agora Pra gente conseguir fugir Opa Eles pulam muito alto, velho Vou invocar o máximo agora Na NPC Next Vou invocar esse daqui E esse daqui Olha o tanto, olha o tanto de Thomas Mano, olha o tanto de Thomas Se liga Eu quero ver A gente conseguir escapar agora, velho Olha isso Eles estão destruindo ele Comendo o carro Ok Eu vou invocar Calma aí, calma aí, calma aí Eles não pulam lá dentro da água, né Pula Ok Agora, praticamente Eu vou fazer o seguinte A gente vai ficar aqui em cima da torre E de cima da torre A gente tem que chegar Meu Deus Tem um Thomas ali, velho Ele não cai, velho Caiu, caiu, caiu Beleza Eu vou invocar um carro aqui, velho Com o carro talvez a gente consiga Sair daqui Deixa eu ver se tem outras coisas Que a gente consegue invocar Tem um carro do Road Ok Ai meu Deus Talvez com o carro do Road A gente consiga fugir Bora Meu Deus Nossa Não Vamos, vamos, vamos Acelera isso Meu Deus O carro quebrou E tá vindo um monte Mano O carro quebrou E tá vindo um monte De Thomas, velho E eu não consigo sair do lugar Calma, calma, calma Que o Thomas vai bater atrás do carro Não Meu Deus Ele Ah, ele não matou, né Pulei Bora, corre, 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 corre Calma aí, gente A gente vai conseguir chegar lá do outro lado Sem morrer, velho Vamos lá Se a gente vê o Thomas A gente vira pro outro lado Ou se até escutar alguma coisa diferente A gente corre Tô ouvindo, tô ouvindo Ok, tava pra lá Tava pra lá Ok, eu não sei onde que eu tô Mano Sabe o que eu vou fazer? Ai, meu Deus Vem Vou amanhar um monte Ai Ah, mano Eu morri no final Meu Deus, tô travado Ok, calma Eu acho que aqui não tem Thomas, né Ok, deixa eu ir aqui no veículo Vou invocar de novo o carro do Road Vou entrar dentro do carro do Road Bora Calma aí, deixa eu pensar o que eu posso fazer agora, velho Talvez, talvez se ir pra cá Ai, meu Deus Tem um Thomas seguindo eu Sai, sai Nossa Morri Caraca, velho Eles são muito rápidos, tá ligado? Olha isso Mano, o que vocês tão fazendo com o meu carro, mens? Boquei um monte de carro, velho Só bora Agora vai dar Eles tão vindo, eles tão vindo Corre, corre, corre Eu vou pegar pra cá Calma Mano, eu vou entrar aqui, ó Eu vou ficar aqui, ó Que? Mano, até embaixo d'água eles matam eu, velho Se liga Mano, até embaixo d'água eles me matam Nossa senhora Eu vou ter que correr, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre, corre Não, não, não Socorro Socorro Ai, como que eu vou sair daqui agora, mens? Tem muito Thomas Pula, não Mano, é muito Thomas, velho Não dá pra fugir assim tão fácil Ai Ai Meu Deus Cai, cai, cai Corre, 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 corre Tem um Thomas atrás de mim, mens Nossa Mano, é tanto Thomas Que não tem como escapar, tá ligado? Vamos tentar de novo agora Pula ali Ok, caí Ok, beleza Olha o meu carro, onde que ele foi parar, velho O Thomas, ele deu um golpe tão forte no meu carro Ai Mano, eles são muito rápido, velho Não dá pra fugir, mano É tipo meio impossível fugir, velho Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer alguma coisa diferente Olha isso, velho Eu vou tentar jogar granada Nossa senhora Nossa, não acontece nada com ele Vou maiar granada, então Nossa, olha o tanto de Thomas, velho Voando Ok, eu vou pra cá Calma Eu vou ficar aqui no canto Porque provavelmente eles não consigam vir aqui Vou descer Ok, eles estão bem longe Então provavelmente eu consigo fazer O que é isso aqui? Não sei o que é isso, velho Ok, deixa eu ver o que eu posso mais fazer aqui Eu posso invocar outros NPCs Esse Thomas aqui não dá pra invocar Dá pra invocar as outras crianças pra me ajudar, velho Talvez eu invocando eles Eles me ajudam a matar o Thomas, velho Ok, vou invocar vários aqui personagens Invoquei vários Tem até o Rode ali no meio Deixa eu jogar uma granada só pra separar eles aqui Ok, calma Calma aí, gente Vamos ficar esperto, velho Porque eles estão vindo Deixa eu ver onde que eles estão Eles estão travados lá Eles não conseguem vir Praticamente eu vou dar de refeição pra eles, né Olha isso, eles estão tudo travados, velho Eles devem estar esperando Vamos ver se eles vão atacar Atacou Meu Deus, eles atacam todo mundo, velho Vou invocar vários Mike's aqui Talvez eles... Nossa senhora Que isso Corre, Mike Corre, Mike Ai Meu Deus Toma, toma Ai, eles não morrem É difícil Caraca Mano, eu invoquei tanto Mike aqui Eu pensei que... Deixa eu invocar vários Rodes, então Mano, eles matam tudo, velho Não tem como, velho Nossa senhora Mano, não tem como Sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr lá pra torre Calma, eu vou correr aqui pra torre Vou invocar vários personagens aqui em cima Calma Eu vou invocar vários Mike's Vários personagens Jay's Calma Invoquei vários Beleza Olha o tanto que eu invoquei, mano Beleza Deixa eu ver se tem algum pra cá Aqui perto Ó, tem tão Mike ali embaixo Eu vou invocar um aqui dentro, velho Um aqui embaixo só O Nextbot E eu vou invocar o Thomas aqui embaixo Ok, pro Thomas vir... Olha lá, olha lá Mano, se protejam, velho Eles estão vindo A gente é um exército, velho Eles são um só Se protejam Meu Deus, eles estão vindo, velho Se protejam, exército Caraca, velho Eles estão chegando Não vou invocar mais Tá difícil eles subirem Calma aí, calma aí, calma Eles estão vindo, velho Eles estão vindo, eles estão vindo Eles estão vindo Meu Deus Caraca, agora ele vai subir, velho Cuidado, gente Mete bala, mete bala Mete bala Não, 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 não Caraca, eles mataram todo mundo Socorro Calma, calma Nossa, velho Eles mataram todos os meus personagens, mano Caraca, mano Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado aqui Do labirinto Onde não deu muito certo Pra gente conseguir chegar do outro lado Porque é quase impossível pra chegar Obviamente Não dá pra chegar Mesmo sem a gente ser no road Sorveteiro Contra o Thomas.exe Dentro do labirinto Não dá, velho Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta o que acharam Se vocês gostaram desse vídeo aqui Dê bastante like Com certeza eu vou trazer Uma parte 2 Com outro personagem Aqui no labirinto Pra ver se a gente consegue Atravessar o labirinto Sem, ao menos A gente morrer, velho Vamos testar isso Então, pessoal Comenta aí o que acharam do vídeo Comenta o que acharam do jogo Se é novo no canal Inscreve-se Ativa o sininho Que eu posto vídeo todos os dias Aqui a meio-dia Isso aqui é um vídeo adicionado Às 18 horas E é isso aí Obrigado por tudo Valeu, falou e fui